E aí pessoal do YouTube, beleza? Bem-vindos a todos aí ao Emulachon Channel. E hoje eu tô trazendo um vídeo aí pra vocês aí, ó. Uma nova forma aí de vocês estarem atualizando aí, ó, o Ryuji NX aí, ó. Um emulador de Nintendo Switch aí, ó. De forma rápida, fácil. E pra vocês também ficar livres de ir lá e baixar o zip toda vez por aqui, ó. É, pra evitar a gente de vocês vincar toda vez aqui e ter que baixar o zip aqui. Baixar o zip por aqui. Mas com essa ferramenta aqui, ó. Com essa ferramenta aqui, ó, do DudeJoy8700. Ela vai resolver de vez aí os problemas de vocês aí, ó. Vocês vão poder efetuar o download do Ryuji NX aí, ó, do Ramo Master aí, ó. Sempre a última versão que tá disponível, no caso, foi essa daqui, ó, de 14 horas atrás. É, vocês vão fazer o download dessa ferramenta aqui, ó. É, vamos baixar essa ferramenta aqui. Vamos só aguardar aí esse negócio carregar, pessoal. É, vamos fazer o download dela. É, aí baixou. Aí, pessoal, aqui tá explicando já, ó. Pra vocês fazerem o download do Ryuji NX aqui. As últimas versões atualizadas aqui, ó. É, toda vez que atualizar a versão Master aqui, vocês vão ter que... É... Vocês vão ter que vincar, ó. É, extrair. Extraiu. Aí, toda vez que atualizar a versão Master, vocês vão ter que vincar e excluir a pasta que vai criar aqui, ó. Ó, Ryuji NX. Vocês vão abrir essa ferramenta. Pronto. Vocês abriram ela. Ela. Vocês vão vincar, ó. É, install all. Pra instalar todas as dependências necessárias, aí, ó. Que no caso é o NetSD Card. O install git, o open AL. É, e vocês vão fazer... É, a instalação de todas as dependências. Pra vocês poderem tá... É, clicando nessa opção aqui, ó. Download update do Ryuji NX. Que ela vai baixar direto a... A versão do Ramo Master, aí, ó. Que é, no caso, essa daqui, ó. De 14 horas atrás. No caso aqui, pessoal. É, eu não vou fazer a instalação das dependências todas aqui. Porque eu já fiz a instalação das dependências todas aqui, ó. Eu só vou clicar aqui agora, ó. Em download, update, ó. Vocês cliquem em sim. Aí, como vocês podem ver, aí tá clonando o git. Vocês podem aguardar aí, ó. Como vocês podem ver, ó. Ele tá clonando aí, já, ó. Aí, como vocês podem ver, ó. É, processo finalizado. É, e a ferramenta dele é muito ótima mesmo, pessoal. Ó, como vocês podem dar uma olhada aí, ó. Tem a opção de sets aqui, ó. Que ele implementou aqui. Aí, como vocês podem dar uma olhada aí na ferramenta dele, ó. Vocês podem colocar aqui o Open Default do Homebreak App. Aí, como vocês podem dar uma olhada. É uma ferramenta muito boa mesmo. Muito bacana mesmo. É... O que é uma interface de usuário também. Muito amigável também. E pra vocês estarem abrindo os jogos aí, ó. Do Switch aí, ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Em Open Game. No caso aqui, vocês vão escolher o diretório da... Das pastas suas aí. Do ROMFS e do jogo de vocês. No caso, os meus jogos estão aqui, ó. Nintendo Switch. Aí, eu vou abrir o Cave Story aqui pra vocês verem. Lembrando que eu já fiz um vídeo aí no canal já, ó. Do Cave Story dando 60 quadros aí, ó. Vocês podem ver, é simples assim, ó. Só vocês clicarem lá na... Na ROMFS do jogo aí, ó. Decriptado por... RioGNX que vai abrir. E a ferramenta é essa daí, pessoal. Lembrando que... A ferramenta dele aí tá sempre atualizando. Toda hora tem uma... Uma atualização dela aí, ó. É... Eu estive ajudando esse rapaz aqui também, ó. O... DoeJoy870... 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 Eu estive ajudando ele aqui no meu Discord aqui, ó. Quando ele lançou a ferramenta aí, eu estive dando uma ajuda a ele aí. Porque eu estava dando uns erros de compilar com o Visual Studio ela. Eu estive dando uma ajuda nele aí no... No Discord. É... Reportando pra ele os erros que eu estava dando. É, pessoal. Antes disso aí, de terminar o vídeo aí, pessoal. Eu peço aí que vocês deixem uma... Uma estrelinha pra ele aí, ó. E quem for... É querer contribuir com ele aqui, ó. Ele tá dizendo aqui que ele tá aceitando, né. Contribuições aqui, ó. Via PR. Vocês podem abrir uma PR aqui pra contribuir com... Com o projeto dele aí, ó. O RioG. O RioGNX aí, ó. Auto Updates. Aí como vocês podem dar uma... Uma olhada aí, ó. Tranquilo. Abriu aí, ó. Vocês podem ver, ó. Aí como vocês podem dar... Uma olhada aí, ó. Muito rápido mesmo, ó. O RioGNX aí, ó. Lembrando que ele baixa sempre a versão do ramo Master aí, ó. Que tá disponível aí. É, eu estive conversando com ele. Ele falou comigo que vai... É... Tá implementando aí pra poder tá baixando as últimas construções aí. Que no caso é essa daqui, ó. Do AP velho aqui do RioGNX. Que no caso essas aqui que são... Lançadas aqui, ó. São as... É... Unistables. No caso aí são as... Instáveis. No caso essas aqui são a... A do ramo principal mesmo. É do ramo Master mesmo. Que já foi mesclada já. Ele falou que... Ele falou que vai tá implementando isso aqui numa futura atualização. E dessa ferramenta aí, ó. O RioGNX Auto Update. Aí como vocês podem dar uma olhada, ó. Super rápido mesmo. Ó o cabo story, ó. 60 quadros. Eu testei também o... O Pup Threads. O Pup Threads também tá dando 60 quadros também nessa... Nessa versão do RioGNX aqui, ó. Como vocês podem dar uma olhada, ó. Muito rápido mesmo, aí, ó. O cabo story. 60 quadros. Tranquilo aí. Como vocês podem dar uma olhada, ó. Eu gravei até uma gameplay aí no canal já, ó. Mas... Eu tava querendo apresentar essa ferramenta aqui pra vocês mesmo, aí, ó. É uma ferramenta muito boa mesmo. Muito top. Fica a dica aí pra vocês, aí, ó. Deixa eu fechar aqui, pessoal. Fica a dica aí pra vocês, aí, ó. Lembrando que... Quando vocês abrirem essa ferramenta aqui pela primeira vez aqui... Vocês vão ter que dar um install all... Pra instalar todas as dependências aí, ó. Depois que vocês instalarem todas as dependências aí, ó. Vocês vão clicar aqui, ó. Em download do update aí do RioGNX, aí, ó. E lembrando, pessoal, que toda vez que atualizar a ferramenta dele aqui, ó. Vocês podem vir cá, ó. No API velho dele aqui, ó. Toda vez que atualizar a ferramenta dele aqui, vocês vão vir cá. É... Em artifício aqui, baixar a última versão da ferramenta dele aqui. Excluir essa pasta toda aqui, ó. Depois, é... Vocês vão abrir ela. Aí, não vai precisar de vocês... De vocês estarem instalando todas as dependências de novo. Aí, vocês vão só clicar aqui, ó. Em download do update, ó. É como vocês podem ver, ó. Pronto, ó. Feito isso aí, vocês já vão estar com a última versão do RioGNX aí, ó. Master atualizado aí, ó. Muito mais rápido, muito mais... Prático. Vai facilitar a vida de mais de vocês aí, ó. E principalmente aí, pra vocês estarem clicando aqui pra abrir o jogo aqui. É muito mais prático mesmo, desse jeito aqui, ó. Vocês vão vir cá, ó. No diretório do jogo, no caso, tá no disco F aqui, ó. É Nintendo Switch. Aí, no caso, aqui tá minhas runs aqui, ó. Eu posso escolher qualquer run aí, pra abrir. Vai abrir tranquilo. Vai abrir de boa, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Tranquila. Só escolher a run aqui, ó. Clicar sobre ela aqui, ó. No caso, é só se clicarem sobre ela e pronto, ó. Ele já vai abrir o processo aí, automaticamente aí, ó. Muito mais rápido mesmo. Melhor do que ficar aquele rasta e solta, arrasta e solta. Muito melhor. E como vocês podem ver, ó. Ele lê tranquilo aí, ó. Muito melhor do que aquele arrasta e solta. E como vocês podem ver, ó. Facilita demais a vida da gente, essa ferramenta aí, ó. Do RioGNX. É... E o vídeo de hoje, pessoal, era só isso mesmo. Eu só tava querendo trazer essa ferramenta aí, pra vocês aí, ó. Eu vou ficando por aqui, ó. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, ó. E do conteúdo e da informação que eu tenho passado pra vocês aí, ó. Se vocês gostaram aí, ó. Senta o dedo no like aí, ó. Se subscrevam no meu canal aí, ó. E ativem também o sininho aí, pra vocês não estarem perdendo nada do Emulachon Channel. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Os links aí vão estar todos aí na descrição aí, ó. Tanto o link do GitHub aí, do RioG Auto Update. Como do Apeivera aí, pra vocês estarem baixando sempre a última construção aí, ó. Do RioG Auto Update. Pra vocês baixarem sempre a update mais recente aí do RioGNX aí, no ramo Marta aí, ó. E eu vou ficando por aqui, ó. Até a próxima, pessoal. Fui!